Então, agora é uma pergunta pegadinha, mas agora vocês vão entender, nitrogênio, fósforo e potássio, que é o básico de adubação no planeta. Eu brinco falando que nitrogênio, fósforo e potássio é os três alimentos da planta que a planta não pode deixar de ter no planeta Terra. Existem outros alimentos juntos, micronutrientes, mas o básico, o tripé do planeta, das árvores, todas as plantas, é nitrogênio, fósforo e potássio. É que eu brinco, arroz, feijão e ovo frito é um alimento básico e a pessoa não morre. Ele tem o suficiente, não todos os elementos, mas o cara vive, não vive? Lógico que vive. Mesma coisa é o nitrogênio, fósforo e potássio. Agora eu vou fazer uma pergunta pegadinha, mas vocês vão saber responder. Quando vocês entenderem a resposta, vocês já não vão errar mais nada com a dúvida. É tão simples de entender. Não falei agora há pouco que os livros dizem que o nitrogênio é para fazer brotação de folha? As folhas ficarem mais bonitas? Puxar a planta, não é? É. Então eu vou fazer uma pergunta. É correto usar nitrogênio antes da fruta ficar madura no final da colheita? É certo por nitrogênio antes da colheita? Nitrogênio faz crescer folha, brotação. É correto na árvore de fruta colocar nitrogênio outubro, novembro ou dezembro na pré-colheita, antes da colheita? Se põe nitrogênio lá ou se põe potássio? Acho que potássio porque você não quer folha. Você quer o quê? Qualidade de fósforo. Você quer o quê na fruta, lá no final, um mês antes da colheita? Dozura. Que adubo você vai pôr em volta do pé de laranja? Contém o potássio. Você vai colocar alguma coisa à base de potássio, 40 dias antes da colheita. Aí você tem... Aqui não tem nada redondo aqui para mostrar, mas não faz mal. Imagina uma bolinha de pingue-pongue. Não, é simples. Uma bolinha de pingue-pongue. É o tamanho de uma laranja quando ela está no meio do crescimento. Uma bolinha de pingue-pongue. Nessa época... Nessa época que a fruta está formada e está começando a crescer, que a fruta já está tamanho de uma bolinha de gude, ou desculpa, uma bolinha de pingue-pongue, no pé de laranja. Então você falou, 40 dias antes da colheita da laranja, ou qualquer água frutífera, 40 dias antes da colheita, se coloca potássio. Para melhorar a doçura. Certo? Certo. Certo. E se você quer que a fruta... Que época você coloca algum adubo e qual adubo? Que adubo se coloca quando a fruta já está na metade do seu tamanho de formação? Se coloca nitrogênio, ou potássio? Qual adubo se coloca no meio do caminho da fruta crescendo? Para dar massa? Fósforo. Fósforo. Para dar massa na fruta. Então, isso. Então, isoladamente, você tenta ver o que tem mais de fósforo, que produto natural tem mais fósforo, faz churume daquele produto natural e rega durante o mês aquele choupé, como aquele fósforo, quando a fruta está no meio do caminho do crescimento. E quando a fruta está nascendo a brotação, já deu uma florada, está começando a brotação bonita na primavera. Você pode ajudar a adubação com o quê? Nitrogênio. Nitrogênio. Por que nitrogênio? Porque ela está começando a brotar na primavera a planta. Um pouco de nitrogênio ajuda a planta. É isso. Não inventa mais nada. É essas três etapas. Esse básico... Ah, põe fósforo. Fósforo no começo da brotação? Não, fósforo é quando a fruta está crescendo. Então, vira essa confusão por aí afora. É isso, gente. Não lembro muito mais da adubação. Isso que eu falei é o feijão para o arroz. Quem entendeu essas três explicações que eu estou dando, não tem como errar daqui para frente o seu pomar. Agora vou fazer uma provocação. Você tem um canteiro na sua casa de salsinha e... alface crespa. Ele, seu vizinho, acha que sabe muito, por algum motivo. Ele vai falar para você. Você quer que a tua alface fique mais bonita? Põe potássio no meio da horta. Põe potássio. Porque alface com potássio, a folha vai ficar mais bonita. Potássio deixa a folha mais bonita? Não. O que fica mais bonito na folha? Por isso que nas hortas se usa mais nitrogênio. Se é folhagem, é nitrogênio. Se na horta não é folhagem, é beterraba, nabo, cenoura. Não tem que fazer massa? Fósforo. Porque é fruta para baixo. Fósforo. Da massa. Entendeu? É isso. O resto vocês não ligam para mais nada. Acabou. Está explicado. Vocês já são químicos. Pronto. Vamos aqui a química. Mensalmente. Tem uma norma. Tem que variar o churume. Tem uma... Por que eu falo para variar o churume? Porque cada tipo de churume, quando você lê, ele tem uma composição de nutrição. Por isso que é importante a gente ir alternando o churume ao longo da tua vida no teu terreno. Porque aí a natureza vai observando, vai absorver o que ela quer. Mas também, dependendo da... Se uma fruta tiver na fruta e a outra tiver com fruta, eu tenho que ir com o churume específico para não. Certo. Tem que ser. Mas como vocês são cru ainda, vocês estão começando a entender. Se eu bater muito nessa tecla, eu vou confundir vocês. Mesmo que você use churume de qualquer elemento natural, ou farinha de osso, ou cinza, tem um pouco de cada. Isso. Pronto. Não vai errar. Não tenha medo de errar churume diversificado. Você não está errando. Está certo. Não vai acontecer nada. Tá? Pronto. Mas a planta, ela faz essa seleção também, né? Faz. A partir do momento... No momento, ela faz. Vai puxar o que ela quer no momento. Esse é o problema quando você usa adubo químico. Agora eu vou ter que dar uma paulada. Por que é o problema no adubo químico quando a gente não tem noção? Usar adubo químico não é errado. É errado como a gente usa sem saber o que está fazendo. Sem dosagem, sem saber se aquilo está correto, com excesso de exagero, no momento errado. Você detona o solo. Deu para entender? Então, por exemplo, um adubo químico. Vou simplificar. Eu vou marcar aqui a lápis. Quer ver? Vou fazer uma brincadeira. Que vocês vão entender melhor ainda. Vou fazer uma coisa bem simples, tá? Eu estou marcando aqui. Estou fazendo qualquer aqui. Olha, aqui são duas marcações de adubo, tá? Isso é brincadeira, mas brincadeira é séria. Olha, todo adubo que vocês compram, não importa qual marca, o que é, todo adubo no mundo é três bases importantes de nutrição. É o nitrogênio, fóssil e potássico. Ele é Pk. Ele é nitrogênio. P é, na química, o P é o fósforo. O K é o potássio, tá? É isso. Tem várias fórmulas químicas no mundo para cada produto da agricultura. Tem o 10-10-10, tem 4-14-8, tem 4-5-5, tem 20-0-10. É uma gama de adubação para cada tipo de plantação. Então, para resumir, vocês vão entender o que isso quer dizer. Para cada época também. Quando vocês olham uma adubação que é o mais normal que se fala por aí, e só se fala isso, 10-10-10. O que quer dizer o 10-10-10? Nitrogênio 10, 10 potássio, 10 fósforo. O que os livros explicam para a gente? Um saco de 50 quilos, que vocês compram, 50 quilos, quer dizer que nesta embalagem de 50 quilos, tem, na sua formulação, 10 quilos de nitrogênio de adubo misturado. 10 quilos de fósforo e tem misturado junto 10 quilos de potássio. E o resto? 10? Fala alto agora. E o resto? E o resto? Se é 50 quilos, e os outros 20 quilos? É a areia. Faz parte da composição para dar 50 quilos. Que é uma média mundial de controle. Estão entendendo até aí? Então, presta atenção. Se nós estamos na época de inverno, agora, digamos que você quer fazer adubação nada orgânico. Você quer fazer uma adubação química. Tudo bem, nada contra. Você que decide o que você quer da sua vida. Aí, nesta época de abrir o buraquinho, a meia lua, em junho, se coloca na média em todos os pomares, isso é uma média quase certa. Normalmente, no chutômetro, se coloca, dependendo do tamanho da árvore, de meio quilo a um quilo do adubo, 10, 10, 10. Isso no inverno. 10, 10, 10. É o adubo que vai dentro do buraco em junho. Por que 10, 10, 10, 10 em junho? Porque ele tem partes iguais de todo tipo de nutrição no mês de junho. Já está no chão. É um pouco igual de tudo. Um quilo. Se a árvore é grande, é um quilo. Se a árvore média, aqui nessa laranjeira, 400, 500 gramas. Se a árvore é pequena, 200 gramas. Cada árvore com a sua porcentagem. Então, no inverno, como é uma adubação única, é normal o pessoal colocar o 10, 10, 10. Agora vocês vão entender. Por que que quando a frutífera está crescendo a sua fruta, nós estamos falando de outubro para novembro, por que que a adubação já muda para quem usa adubo químico? Já se usa o 4, 14, 8. Por que que no meio do crescimento da árvore frutífera, mês de outubro, novembro, por que que é 4, 14, 14, pico, fósforo e 8? Por que que tem mais fósforo no meio do crescimento da árvore? Usa-se a fórmula 4, 14, 8. Para encortar fruta. Então, tem menos nitrogênio, tem quadro de nitrogênio, que está repondo o que a Terra já gastou, nesses meses passados. Tem o fósforo, que é o que precisa mais naquele mês. E tem o potássio, tem 8 de potássio, que é uma quantidade boa. Pré-doçura. Já tem 8 de potássio. Não tem 3. Tem 8. Já tem potássio para a fruta ficar doce daqui a 60 dias para frente. Será que eu compliquei? Vocês entenderam o que eu ia dizer? É isso. Você entendeu? Entendeu? O normal depois vai ficar só o mesmo, né? Só o mesmo, o ano todo, 3, 4 vezes no ano. Matou a Terra. Acificou a Terra. Muito adubo químico mata a matéria orgânica do chão. Mata o bom micróbio. Morre a Terra. Em seguida, a planta começa a morrer a partir do terceiro ano. É por isso que as plantas por aí afora estão morrendo. O cara coloca 4, 5 vezes no ano. Muita quantidade de adubo químico, sem noção. Eu coloquei 1010 lá na minha horta. Ela mata mesmo os bichos, né? Lógico que mata. Mata tudo. Lógico, ela é ácido. Ela é ácido. Tem que ter critério. Vocês entenderam o que acontece no Brasil? Nós estamos sem critério. Nós estamos usando no chutômetro. Eu já vi gente... Eu já vi gente...